Música Gensley, Julia, vocês moram aqui em São João, moram na Baixada desde sempre? Sim. E vocês estão esperando o neném? Sim, a lista está chegando em breve, né? Isso, novembro agora. Como é que está a vida de vocês em termos de sonho, de expectativa, de realidade? Eu estou desempregado, eu acho que tem pouca oportunidade para os jovens em questão de emprego, cursos técnicos. Olha, Gensley, eu acho que isso só muda com a presença do Estado. Eu fui visitar uma experiência muito impressionante, muito rica no México. Tem uma prefeita de uma cidade, uma cidade muito parecida com algumas cidades que a gente tem no Rio, principalmente na Baixada. E ela olhou assim e falou, olha, vou fazer um investimento aqui incrível. Imagina você poder praticar um esporte, poder passear com a Liz, poder fazer um curso, poder melhorar a sua chance de conseguir um emprego. Não melhora a vida? Seria maravilhoso. É um lugar bom de estar. Eu não queria ir embora. Música Olá, gente. Eu acabei de descer aqui na cidade do México. E eu vou levar vocês para conhecer um projeto social incrível. Ele foi idealizado e feito pela Clara, uma prefeita que é educadora e que está mudando a vida dos jovens e dessas famílias que moram na periferia, num lugar com forte criminalidade. Música Um lugar onde você tem esporte, você tem centro de formação, você tem lazer, você tem tudo no mesmo lugar, dentro da periferia. Música Os índices de violência nos lugares que receberam projetos como esse, caíram em 60%. A mãe consegue um emprego melhor porque fez um curso. Música Quando a gente faz o dinheiro público chegar, como está chegando aqui na cidade do México, na Vila das Pessoas, a gente dá um recado para a população. A gente diz que a Vila deles vale a pena. Música Bem-vindos ao Avion Biblioteca. Música Isso é investimento na vida. Isso é pegar um lugar que não tem nada e transformar em um lugar que vai ter futuro porque muda o presente. Música É isso aqui que a gente vai levar para o Rio de Janeiro. E a gente vai chamar de bairro prosperidade. Música Gente, imagina um lugar assim aqui em São João, em Caxias, em Nova Iguaçu. Meu plano é fazer 10 bairros de prosperidade ao longo do meu governo. Começando aqui pela Baixada e por São Gonçalo. E depois levar esses espaços para todo o nosso estado. O governo vai estar mais presente na sua vida. Com o braço policial para prender bandido. Mas também com o braço social, dando apoio para você e para a sua família. É isso que o Bairro Prosperidade vai ser. Marcelo Freixo blackmail до E aí Tchau.